Música Olá meu irmão, minha irmã, nono dia, último dia da nossa novena em honra ao glorioso São José, uma alegria estarmos juntos, estamos aqui no Santuário São José de Alto Piquiri. Antes da gente começar a rezar, lembrando você que amanhã, terça-feira, é dia 19 de março, dia da grande solenidade a São José. Nós vamos ter duas missas aqui no Santuário, seis da manhã e 19h30. Nessas duas missas o padre vai fazer o ato de consagração a São José. Você que me acompanhou na preparação nos outros vídeos do YouTube, amanhã você pode pelo YouTube me acompanhar e fazer isso. Melhor ainda se você puder participar de uma missa aí na sua cidade e lá você fazer a sua consagração, ler lá o seu ato de consagração. Não podendo, nos acompanhe aqui pelo nosso canal do YouTube. E o padre quer agradecer muito a você que no dia de ontem, domingo, nos ajudou em tudo que a gente teve aqui. Foi um dia muito especial, muito intenso, muito bonito para nós. Esse domingo, o show de prêmios. Deus abençoe e recompense a sua generosidade. Tenha certeza que foi para uma bela causa, uma bela casa e para muitas obras de evangelização. Com alegria, com esperança, vamos colocar na presença de Deus, rezando pelo sinal da Santa Cruz. Diva-nos Deus nosso Senhor e os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos nos voltar agora para a imagem de São José e rezarmos juntos a nossa oração inicial. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai e obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Qual graça você pede? Coloque agora a graça que você pede nesta novena. E eu rezo São José pedindo em favor dos pedidos de todos aqueles que têm sido benfeitores da construção desse santuário. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solisto em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Muito bem, o tema desse nosso nono dia de novena São José é São José padroeiro dos moribundos. Moribundo é todo aquele que está na agonia da morte, é todo aquele que sabe que vai morrer. Às vezes a gente convive com situações e a gente sabe que o próximo passo na vida, na história daquela pessoa é a morte, é a Páscoa, a passagem para a vida eterna. Então a gente quer pedir a São José que nos dê a graça de uma santa morte e que São José acompanhe com a sua presença, com a sua unção e proteção todos aqueles que estão na agonia da morte e conceda a todos a graça de uma santa morte. O que é uma santa morte? É morrermos reconciliados com o próximo, conosco mesmos e, sobretudo, com Deus e confortados pela força dos sacramentos, né? O sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia. Peçamos então, queridos, a graça de uma santa morte. Vamos nos voltar à imagem de São José e com muita confiança rezemos juntos. A São José padroeiro dos moribundos. Ditoso São José, que morrendo nos braços de Jesus e Maria partistes deste mundo, ornado de virtudes e enriquecido de méritos, assisti-me na hora suprema e decisiva da minha vida contra os ataques do poder infernal. Obtende-me a graça de morrer confortado com os santos sacramentos da igreja necessários para a minha salvação. Tende compaixão de todos os agonizantes, alcançando-lhes a graça da salvação por intermédio de Maria, vossa Santíssima Esposa. Amém. Rogai por nós, São José padroeiro dos moribundos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E nós vamos agora rezar a Ladainha de São José. Ladainha é a oração da insistência. Pedi, recebereis, procurai, achareis, batei a porta, será aberta. Porque a oração pode aquilo que Deus pode, Deus tudo pode. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível a Deus. Eu sei que você rezou comigo essa novena, com muitas intenções e o seu coração. Então, a última vez que a gente vai rezar a Ladainha juntos. Vamos lá, com muita esperança, com expectativa, nos voltemos à imagem de São José e pelos méritos dele, toquemos o coração de Jesus. Rezemos juntos a Ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendemos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Oremos. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e tenha sido por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com confiança e alcançai-me as graças e vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria. Minha consolação nesta terra. Meu refúgio na desgraça. Meu guia nas incertezas. Meu conforto nas tribulações. Meu Pai, eu vos suplico em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores. Uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Assim seja. Amém. E agora, ainda antes de encerrarmos, essa oração. A oração a São José pela salvação de uma alma. Reze agora com muito amor essa oração, com muita confiança. São José é poderoso na conversão das almas que mais precisa. Vamos até ele e rezemos com fé a oração. Ó maravilhoso São José, eu sinceramente recomendo ao vosso cuidado a salvação. Digo o nome da pessoa. Jesus verteu o seu sangue por essa pessoa. Que o precioso sangue de nosso Salvador não tenha sido derramado em vão. Livrai, digo o nome da pessoa. Das ciladas do demônio. Curai, digo o nome da pessoa. Do veneno do mundo. E suplico-vos, não deixeis de interceder por... Digo o nome da pessoa. Até que os portões dos céus estejam abertos à sua alma, rogai a vossa esposa, Maria Santíssima, que ponha, diga o nome dessa pessoa, sobre o seu manto materno. Enquanto essa alma morar sobre a terra, concedê-lhe a conversão e o retorno à plena participação nos sacramentos. A quem mais posso me voltar, se não a vós, meu Pai espiritual? Em vós deposito a minha confiança. Em vós deposito a minha esperança. Deus vos ouvirá. Pedile por mim, pelo amor que tendes por todos nós. Amém. Muito bem, meus queridos. Foi uma alegria ter rezado junto com você essa novena de São José, aqui no Santuário de São José. Nosso coração deseja que sua vida e a sua casa tenha sido abençoada com essa novena. E eu sei que você deseja também aquilo que eu desejo. Que no ano que vem, nessa novena de São José, a gente possa rezá-la aqui. Mas daí, com esse santuário já pronto. A gente está trabalhando, rezando e trabalhando muito por isso. Para que daqui a um ano, no próximo dia 19 de março, pelo menos tudo que se refere aqui dentro, esteja pronto. Piso, banco, todo o presbitério, a gente está trabalhando. Tem aí, eu acho que agora, algumas imagens um pouco mais atualizadas da nossa obra, acho que os vitrais você já vai conseguir ver. E eu quero, então, agradecer a você que tem parte em alguma etapa, você que tem alguma parte em alguma evolução dessa obra. Deus te abençoe, Deus te recompense. E eu gostaria de convidar você, venha um dia a Alto Piquiri, venha um dia ao Santuário de São José de Alto Piquiri. Toda quarta-feira, as missas votivas, seis da manhã e três da tarde. Todo dia, dezenove, seis da manhã e dezenove e trinta horas, as nossas missas votivas a São José. Amanhã, a grande solenidade dele, seis da manhã e dezenove e trinta. Com o ato de consagração a São José, você vai ser bem-vindo entre nós. E que Deus, olhe para você agora, te dê a bênção, a paz. Que Deus sobe o poderoso, por intercessão de São José, te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Amém. Amém.